Os ciclos se repetem para que haja evolução e a transcendência dos padrões, que se resumem em julgamento, apego e resistência, que levam ao sofrimento. Então, o sofrimento pode ser medo, ansiedade, insegurança, raiva, irritação, indignação e etc. O desenvolvimento contínuo dos quatro caminhos para o avanço da consciência é o que faz romper os ciclos para que eles sejam transcendidos e não precisem mais se repetir. Ok?